Se você entrou nesse vídeo é porque você está querendo saber um pouco mais sobre o curso MetaDollar. Você está com algumas dúvidas, sem saber se vale a pena mesmo entrar no curso ou não, se o curso funciona, como é que é. Bom, eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, vou tentar explicar assim, vou tentar ser mais breve, vou explicar para vocês como que o curso funciona e se ele realmente é bom. Eu fiz o curso, tá pessoal? Sou aluna do curso do MetaDollar, já sou aluna do curso já há alguns meses, e eu venho, primeiro eu quero dizer para vocês que o curso funciona sim, o curso é muito bom, eu gosto muito dos professores, o Jonathan e o Vinicius são excelentes professores, ele tem uma equipe muito boa que te auxilia com tudo que você precisa, certo? Esse é o primeiro passo que eu queria falar para vocês e dizer que realmente o curso é bom e o curso funciona. Mas bom, vamos lá dizer para vocês como que esse curso funciona. O curso se baseia no seguinte, você tem que primeiro estudar todas as etapas, não precisa ser todas, mas as primeiras etapas pelo menos do curso, que o curso vai te dando uma clareza do que é o mercado digital, o que é o marketing digital. Porque você vai trabalhar como afiliado, certo? E como afiliado você precisa saber uma série de coisas, que não é só chegar e achar que eu vou fazer o curso agora e amanhã eu já estou ganhando em dólar, estou ganhando dinheiro, não é assim que funciona não. É um curso mesmo, gente, é um curso que você tem que se dedicar, tem que estudar e depois de algumas semanas, talvez dependendo da sua dedicação, eu vou falar do meu caso, depois de algumas semanas que eu já estava entendendo bem como funcionava o mercado, como que eu ia trabalhar, como que eu ia realizar as minhas vendas, aí é que eu iniciei as vendas. E bom, quando você inicia as suas vendas, você se depara com uma série de problemas, algumas coisinhas que você vai lá tirando dúvidas no próprio curso ou então com os professores, no grupo do WhatsApp, no grupo que a gente tem lá que vai auxiliando a gente. E na medida que o tempo vai passando, você vai entendendo como esse curso é bom e como a gente realmente coloca no mercado de trabalho, certo? Bom, então vamos lá em alguns poucos detalhes aí. O que o curso vai te ensinar? Bom, o curso vai te ensinar a trabalhar com o mercado pago, que é o Google Ads, o Bing Ads. Ele te ensina também a trabalhar com o mercado orgânico, que é você trabalhar através do Facebook, trabalhar através do Facebook, assim, pode ser orgânico, pode ser pago também o Facebook, né? Mas te ensina TikTok, te ensina uma série de maneiras aí que hoje é a forma como você tem para vender. Porque para você vender produtos na gringa, você tem que saber o público que você quer atingir. Você tem que saber com quem que você está conversando para poder fazer as suas vendas. E faz, tá, pessoal? Eles têm ali um script, tem tudo que manda para a gente, que fala ali como que você vai trabalhar no curso, o que você vai fazer, qual produto você vai vender, qual produto que vende, qual que não vende, qual que é o melhor. Enfim, no final das contas, você tem resultados. Eu tenho tido resultados muito bons, vendidos em dólar. Ainda não estou vivendo do marketing digital ainda, porque ainda tem três ou quatro meses que eu iniciei o curso. Eu acho que até muito pouco tempo. Depende da pessoa. Tem gente que consegue aí com um mês, com dois meses, já está deslanchando, se dando muito bem. Não foi o meu caso. Mas cada um é de um jeito. Então, ainda não vivo do marketing digital. Mas eu realizo algumas vendas aí mensais que estão variando aí na casa aí dos 700 a 800 dólares mensais. Certo? O que já garante aí que eu já poderia até dizer que eu já trabalho do marketing digital. Mas ainda não digo isso que eu vivo do marketing digital, não. Então, falando mais um pouquinho aí sobre o curso do Metadola, o curso do Metadola também tem incluído nele até um curso de inglês. Você nem precisa de aprender o inglês, não. Mas se você quiser, você pode aprender inglês para poder, sei lá, fazer suas campanhas melhor, tratar isso de uma forma melhor. Eu até que eu não aprendi na parte do inglês, eu deixei de lado. Eu fui aprendendo assim só diretamente o que valia a pena mesmo, que eu achava que precisava. E aí eu vou fazendo as minhas campanhas em inglês ali, jogando no Google Tradutor. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Então, é isso, pessoal. O curso é muito bom, sim. O curso funciona, sim, para quem quer entrar nessa área do marketing digital e trabalhar, principalmente trabalhar em dólar. Você pode ganhar em dólar, pode ganhar em euro. Mas se você quer trabalhar ganhando dinheiro em dólar ou em euro, o curso certo é esse. E eu fiz o curso e eu comprei o curso através de um link, que é um link muito certinho, não tem nada de problema nesse link, tá? Então, o link está abaixo, na descrição aí. Eu deixo abaixo para vocês, quem quiser comprar nesse link aí, vai estar comprando no site oficial. E no mais é isso, pessoal. O curso é bom, vale a pena para quem tinha essa dúvida. Espero que eu tenha tirado essa nada dúvida de vocês. O curso é bom, vale a pena.